Um crime bárbaro contra um garoto de 10 anos chocou a cidade de Rolim de Moura e todo o estado de Rondônia neste final de semana. A criança estava desaparecida desde a última quinta-feira, dia 14, e até então não se sabia o seu paradeiro. Porém, algumas pessoas avistaram um menino na companhia de um homem no bairro Cidade Alta e durante as buscas, Wanderson Correia da Silva foi localizado sem vida em uma residência na rua A1, no bairro Cidade Alta. Na data de ontem, período da manhã, a Polícia Civil teve conhecimento do registro de uma ocorrência policial na qual narrava o desaparecimento de uma criança ocorrendo na data anterior. Imediatamente, a equipe da Delegacia da Mulher, comandada pelo delegado Fábio Moura, se deslocou até o local, entrar em contato com a família, pegar detalhes ou até ver se a criança já tinha retornado, porque às vezes é uma questão, um lapso temporal curto, a criança acaba retornando. Foi confirmado que a criança não estava realmente voltou, não havia retornado ao local. As equipes buscaram imagens de câmeras, buscaram já com populares, por causa de informações, começaram a diligenciar, de modo a tentar encontrar a criança. Aproximadamente uma, duas horas depois, chegou a notícia do encontro de uma criança vitimada, uma criança vítima, dentro de uma casa desocupada. Toda a equipe se dirigiu para o local, foi confirmada a identidade da criança, era a criança desaparecida, vitimada já com, aparentemente, os primeiros trabalhos de perícia, os trabalhos médicos legais indicaram asfixia. Após os trabalhos de praxe realizados pela Polícia Civil e Perícia Técnica, foi dado início às investigações, onde uma pessoa relatou ter visto a criança com o homem. O serviço de investigação, com as informações colhidas, lograram êxito em identificar e prender um suspeito por nome de Paulo César Gomes, de 40 anos. Um popular apontou que havia visto, no dia anterior, a criança na presença de um suspeito. Foi identificado esse suspeito, as equipes conseguiram rapidamente localizá-lo, trouxeram aqui para a Saunispe, onde foi interrogado pelo delegado Daniel e acabou confessando a prática do crime. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito não tem ligação alguma com a família da vítima. Aparentemente nenhuma. Foi um crime de ocasião, um crime de oportunidade, sem relação anterior nenhuma. A criança, quando abordada, estaria indo à residência de uma irmã, quando o criminoso lhe ofereceu um serviço e, em troca, lhe pagaria. Na inocência, Wanderson acompanhou o suspeito, o que resultou na tragédia. Esse indivíduo se deparou com a criança e, segundo a informação prestada por ele durante o interrogatório, convenceu a criança a ir até essa residência abandonada com ele, sobre o pretexto de que ele ia dar dinheiro para que a criança ajudasse a limpar a casa. Chegando no imóvel, ele convenceu a criança, argumentando que estava calor, retirou a camiseta, retirou a camiseta e, em seguida, o infrator abaixou a calça quando a criança se assustou e saiu correndo do imóvel. E o infrator acabou pegando ela pelo pescoço, com a utilização da própria camisa da criança, da própria camiseta, e enforcou, asfixiou a criança. O delegado Daniel Hoffman relatou que o suspeito é frio e calculista e não demonstrou nenhum tipo de arrependimento do crime cometido. A Polícia Civil agora aguarda os laudos periciais para saber se a criança foi abusada sexualmente. A gente tem que aguardar os laudos periciais, eu não posso adiantar nada sobre a relação, se houve a consumação do abuso sexual, mas a intenção era essa. A intenção era essa, tanto é que foi indiciado pelo crime de tentativa, além do homicídio qualificado. O suspeito muito frio, conhecido no meio policial, já foi condenado por dois crimes de estupro, tem passagem por crime de furto, está aguardando uma audiência de tráfico de drogas do ano de 2019, muito frio, não demonstrou nenhum arrependimento. Com a gravidade do fato, o delegado representou o suspeito com o pedido de prisão preventiva, deferido pelo juiz plantonista, sendo encaminhado imediatamente para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Se condenado pela prática delituosa, ele poderá pegar de 12 a 30 anos de reclusão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL